YouTube, mais um vídeo aqui para o canal de Moura na Área Eu vou fazer um vídeo aqui Da minha coleção aqui de relógio Tem um relógio bem antigo aqui Tem um relógio que eu guardo aqui na minha coleção Que ele... São um relógio antigo Esse daqui é um deles É um ômega Um ômega de bolso Ele é de prata maciça Vou tentar abrir aqui Prata maciça É um relógio de bolso Esse relógio aqui, ômega aqui Ele é de... 1923 ou 1924 Um negocinho que eu vi na internet Muito antigo mesmo Relógio de bolso Ele é de prata maciça E abre aqui atrás, ômega Espera aí, deixa eu ver Ele abre Abri ele agora Aqui eu tô sem unha Abri, ó Tá vendo aí? Aqui, ó Ele tem uma gravação aqui Não vai dar pra ver na filmagem Ele tem uma gravação aqui De 1924 1924 Esse relógio aqui, ó Uma gravação aqui De 1924 12 do 4 De 1924 24 não Não é esse não 24 acho que eu vou Esse é 12 do 4 De 1927 Não sei se dá pra ver aí Gravação 12 do 4 1927 Esse relógio aqui Eu tava vendo na internet Eu acho que ele é de 1923, 1924 Por aí Esse ômega aqui, ó Relógio de bolso Muito bonito Ainda tem a correntinha dele aqui, ó Correntinha dele pra prender Ele trabalha Vamos dar a corda nele Tem que mandar fazer uma limpeza nele Entendeu? Mas ele é de Prata maciça O Os ponteiros É de ouro Ponteiro de ouro Um ômega muito bonito, né? Muito antigo Tá na minha coleção, hein? Agora tem esse daqui Mais antigo ainda, ó Ó Esse é mais antigo Esse relógio de bolsa Chega tá Escurinho já o painel dele Tá vendo? Ó Correntinha Bem antiga Ele também abre aqui atrás também Ele abre aqui atrás Deixa eu consigo abrir Sem unha Abrir Esse daqui tá bem antigo Tá vendo? Bem antigo Tem que levar ele pra fazer Uma limpeza Manutenção nele Mas tá aí, ó Bem antigo Relógio de bolsa Me amarra em relógio de bolsa Então tá aí Então tá aí na minha coleção Mais um relógio bem antigo Muito bonito Bem antigo Funciona ele ainda Dando corna Mas ele tá atrasando um pouco Tem que dar uma limpeza nele Esse relógio de bolsa Esse relógio aqui deve estar valendo uma fortuna De para Tá vendo? Tec bonito Esse é mais moderno Esse daqui é Modernão Mas é de bolsa E tem esse relógio aqui guardado É feminino Mas é muito antigo também Tá aí guardado Oriento Antigo Automático Quase ninguém tem mais desse relógio Tá aqui guardado Na minha coleção Também funciona Também Tá parado aqui Muito tempo Mas Mandar fazer uma limpeza Funciona legal Tecno Feminino Vou mostrar outro Senão vou falar que é o mesmo Eu tenho dois Dois feminino Tecno também Esse aqui é o Oriento Oriento também Automático Também funciona Se é relógio automático Fica muito tempo Parado Tem que mandar fazer uma 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 limpeza Para ele Funcionar legal Entendeu? Tem dois Tem esse século Aqui também Muito bonito Esse século Esse é modernão Eu acho que o mais Sai com ele Esse é técnico Século Muito lindo Ele Aqui Parece que é uma Porção de pedrinha Na lateral Muito lindo Esse relógio É o que o mais Sai também E tenho esse Ômega Aqui Esse ômega Deve estar valendo Uns Esse ômega Aqui É Esse vidro Aqui Parece um diamante Muito lindo Esse Esse ômega Original Original Esse ômega Pulseira Pulseira Tá vendo? Só que eu não Tô usando ele mais Porque ele ficou pequeno No meu pulso Fui crescendo Pulseira Engordando E Eu tenho que levar ele Para aumentar Essa pulseira Mas Para encontrar Esse mesmo Gomo Aqui Dessa pulseira Original Vai me botar Autocom Não vou colocar Não vai estragar Esse relógio Aqui Ele vale Esse ômega Aqui Original Deve valer Uns Mais de 10 mil Reais Uns 8 mil 10 mil Por aí É um ômega Original Muito lindo Tá funcionando Ele Tá Tem que acertar Ele Que tá parado Aqui muito tempo Que eu não uso Que eu tenho que arrumar Um gomo Da pulseira Aqui Para Para ele dar No meu pulso De novo Porque Eu não vou estragar Uma pulseira Original dele Viu Um relógio Valioso Ver se Um ômega Viu Quem já viu Desse daqui Ó Olha o vidro Dele Parece um diamante Muito lindo Esse ômega Da minha coleção Também E eu tenho Esse daqui Esse Invicta Esse invicta Aqui A pulseira Soltou Aqui Eu tenho que levar A pulseira Soltou Esse invicta Esse é um monstro De relógio Invicta Eu tenho que levar Ele Para Botar o pino Aqui Esse invicta E aí Eu vou Encerrando Aqui na minha Coleição De relógio Quem gostou Daquele Tafa no like Se inscreva No canal Deixe um comentário Aí Fala bem Ou fala mal Que porta Que fale Que eu Fui Deixe um comentário